Olá turma, sou a professora Franciante, estou aqui para mais uma vez gravar com vocês um vídeo-aula. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 9 da nossa disciplina de ciência, o conteúdo de química. A gente vai estar falando da estrutura da matéria, uma partícula no universo. Vamos estudar sobre os átomos, o neutro, o prótomo, os núcleos e os elétricos. A estrutura básica da matéria, o universo é formado com a matéria e a energia. A matéria é formada com elementos químicos. Toda matéria é formada com partículas indivisíveis chamadas de átomos. O átomo é a unidade básica da matéria. Átomo, logo vem a loboécula e a substância, que a substância é a junção de diversos loboéculos. A reunião de vários loboéculos forma a composição química. Coloquei aqui, como exemplo, a ligação metálica, como o latão, ele é a junção de pó e fonsino que formam o latão. Essa composição também pode ser recipiente, ornamentos, utensílios, pode ser formações metálicas, de ligação metálica, formando esses utensílios aqui. Desde a Igreja Antiga, os filósofos acreditavam que a matéria era constituída de terra, asa, fogo e ar. Através desses quatro elementos aqui. Já por volta de quatrocentos anos antes de Cristo, os filósofos chamados Leocico e Demócrito, eles acreditavam que a matéria era constituída de diminutas partículas divisíveis denominadas de átomos. Com exemplo, um edifício, a união de muitos tijolos, para eles cada tijolos daquele eram umas partículas e formaram um átomo. No século XIX, o cientista John Dalvin, um químico meteorologista e físico de provocação, ele concluiu que é um átomo em sua partícula esférica, maciça, homogênea e indestrutível, portanto, uma carga elétrica nula. Para ele, o átomo, ele era indestrutível, ninguém destruía ele. Aqui tem o modelo dele, que foi conhecido como um átomo de Bilar, pode observar aqui o átomo, e dá para a gente observar os elétricos da sua forma negativa aqui. Já José José, John Thompson, chamado como pai do elétrico, no século XIX, ele falou sobre os prótons e os neutros, que ele baseava em um átomo de forma esférica. Para ele, o átomo era de forma esférica. Aqui, por que tem que ter um pudim de passas? Porque para ele, ele observava o átomo como um pudim de passas. Ele olhava o elemento e essas passas aqui, para ele, eram os elétricos. Por isso que foi chamado de pudim de passas no perigo. Os elétricos estariam uniformemente espalhados na sua superfície, em equilíbrio entre as cargas. Esse modelo ficou conhecido como o pedido de passas, que eu acabei de falar. Modelo atômico de Rutherford. Baseado em experiências com uma radioatividade, uma de 1911. Rutherford Rutherford, modelo atômico. Para ele, o átomo tinha um modelo atômico planetário. E ele ficou conhecido como pai da era nuclear. Modelo planetário, que eu já falei. Para ele, era um átomo nucleado. Esse átomo, ele ficava em movimento dos elétricos em volta do núcleo. Para ele, era composto de prótons e nêlos, assemelhando-se ao sistema solar. Aqui, o núcleo. A gente vê os elétricos ao redor. Para ele, o átomo era informado do sistema solar. Modelo atômico de Bohr. Um cientista de monarquês, Niels Bohr, concluiu que os elétricos móveis, eles se moviam em torno de um núcleo, em diferentes tipos de energia. Eles eram capazes de migrar de um nível para o outro, de acordo com o seu ganho ou perda de energia. Para ele, aqui, o núcleo perdeu energia, ele se movia, os elétricos e os prótons. O átomo de suas partículas subatômicas. Aqui tem o átomo, que ele pode ter como partículas prótons, os deus e os elétricos. O átomo, as suas partículas subatômicas, que eu já falei. Aqui, a gente tem os prótons, tem os nêutrons e tem os elétricos. Para você observar, os prótons estão na forma positiva, os elétricos aqui na negativa. Aqui é o núcleo. E os nêutrons, ele está nêutron, então ele é uma carga. Os prótons e elétricos formam o núcleo, que é isso. Os elétricos formam a atmosféria, aqui os elétrons. Prótons e nêutrons têm as massas iguais a 1. Prótons têm carga elétrica positiva e elétrons têm carga negativa. O átomo eletricamente nêutron, dá para você ver esse nó de menos, é quando o número de elétricos da eletrosféria forma igual ao número de prótons do núcleo de um átomo. E obrigado! Salve!